Hoje começa falando da morte de uma criança de apenas dois anos num hospital aqui da capital. Segundo uma profissional da instituição, essa morte, ela ocorreu por conta da falta de leitos de UTI. O Tiago Toscani, ao vivo, tem os detalhes desse caso pra gente, né Tiago? Boa noite. Oi, Odiane, boa noite a você e a todos. Apesar da gente ter que noticiar um fato, mais uma vez, um fato lamentável e triste como esse. Essa menina de dois anos e quatro meses morreu na madrugada de segunda-feira enquanto aguardava por um leito de UTI pediátrica aqui no Hospital Infantil Joana de Gusmão, onde nós estamos nesse momento. Segundo o que apurou a equipe do portal ND+, uma profissional de saúde que trabalha aqui e que não quis se identificar, disse que o quadro da criança se agravou por conta dessa espera. A família já teria levado a menina por quatro vezes em uma unidade de pronto atendimento de palhoça aqui na Grande Florianópolis, mas diante da condição de saúde dela, que era de pneumonia grave, acabou buscando atendimento aqui no Hospital Infantil. Ainda segundo essa profissional, a morte da criança causou comoção entre os profissionais que trabalham aqui na unidade e não poderia ser diferente, né? Apesar do fato ter acontecido na madrugada de segunda-feira, a Secretaria de Estado da Saúde só confirmou a notícia hoje à tarde. Em nota, e em nota, a Secretaria se limitou a dizer que a paciente já chegou aqui no hospital em estado grave e que a equipe prestou todo o atendimento possível. Segundo o painel de leitos do SUS, Santa Catarina tem agora apenas seis leitos de UTI disponíveis entre UTIs neonatal e pediátrica. Volto com vocês aí no estúdio, agora com o Paulo Alceu. Obrigado.